Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal e agora mais um aplicativo, né? Recrutamento Online e Assistente Virtual. Esse é o Trabalho em Casa, mais um aplicativo que promete, né? Oportunidade de home office para você trabalhar em casa, né? Tem alguns requisitos aqui que é de idade, tá falando aqui de 2 a 3 horas por dia, né? Enfim, tem a opção de você trabalhar só com o seu celular, tem a opção de você ganhar de 500 a 200 por dia com pouco esforço de horas, né? Você pode chegar a ganhar até 2.095 reais. Essa é a oportunidade desse aplicativo. A qualquer hora, qualquer lugar, você devine o seu próprio estilo de trabalho, né? Siga os passos. Nós fornecemos passo, guia passo a passo sobre como fazer o trabalho. Trabalhe apenas com o seu smartphone. Trabalhe pelo celular, apenas dispositivo. Junte-se a nós agora, certo? Vou clicar aqui, né? Vai direcionar para uma conversa no WhatsApp. E vamos ver se realmente tem fundamento esse trabalho em casa. Ó, tá dando a opção de conversar com a moça, né? Aqui, né? Vamos ver aqui a foto da moça. A moça tá dando o DDD aqui de São Paulo, né? Então, bora lá. Que informação aqui ou lá? Gostaria de saber o funcionamento do app Trabalhe em Casa, né? E vamos aguardar o que a moça vai falar e se realmente não é um tipo de pirâmide ou mais um tipo de golpe, né? Que a gente sabe que esses aplicativos aí de oportunidade de trabalho em casa, home office, na verdade, é mais processo de pirâmide do que realmente trabalho em casa, né? E processo de pirâmide a gente sabe que não tem sustentabilidade. Gente, você está aqui para ganhar dinheiro? Eu vou colocar IES. Aí tá aqui, né, gente? Eu coloquei a minha pergunta. 40% até 70% de comissão, tá? Ao clicar e entregar, você está apenas apanhando o comerciante para aumentar as vendas. Deixe-me dar um exemplo da ordem, ok? Ok. Aí vamos lá. Aí aqui tem uma ordem, né? Aqui tá, beleza. Tem uma televisão, né? A renda é de R$408, certo? E o lucro esperado é de R$1.769. Super top, né? Eu sou parceira Magalu, não ganho essas comissões tão altas para vender uma TV, não. Então, bora lá. Por exemplo, você receber um valor de pedido, né? De R$1.361, nananã, igual a R$408. Essa será a sua receita e aparecerá automaticamente em sua conta. Seu trabalho aqui é clicar em fazer pedido e é assim que você ganhará a comissão aqui. Então, né? Eu coloquei, opa, meu trabalho é de vendas, então. Eu coloquei essa pergunta, né? Mas isso aqui tá na cara, que é mais um sistema de pirâmide, né, gente? Isso aqui, não tenho dúvida que é. Então vamos aguardar esse link só pra gente já denunciar que é mais um sistema de pirâmide. Aí, ó, tá aqui, ó. Você não precisa vender nada. Que trabalho é esse que eu vou ganhar comissão sem precisar vender nada? Tem que rir, né? Tá, vamos esperar que ela tá digitando. Vamos aguardar essa cidadã. Gente, lembrando que não é tão momento que eu tô gravando esse vídeo. Esse aplicativo já tem 10 mil downloads. O trabalho aqui é clicar e ao receber cada pedido você ganha 40% ou 70% de lucro. Vou te enviar o link pra você se cadastrar. Ok? Ok. Vamos aguardar o link, né? Mais uma pirâmide aí se formando no mercado, né? E a gente tá aqui pra quê? Pra denunciar essas caras de pau. Aqui, tá aqui, ó. Copie para abrir no seu navegador. Evine uma captura de tela de nome de usuário quando terminar. Ok. Então bora lá, né? Mais uma pirâmide aqui. Trabalho home office. E isso tá crescendo. E as autoridades precisam fazer algo lá. Eu não tô conseguindo me cadastrar porque tá falando que eu já me registrei aqui. Esse registro aqui, sinceramente, eu não lembro de ter iniciado nenhum momento nessa plataforma aqui. Pra mim, isso aqui é nova. Só que eu não sei se eles já tem o meu contato, né? De tanto eu tá fazendo denúncia, vai ver. Eles já me deixaram lá registrado no sistema dele. Por isso, tá ocorrendo aqui o bloqueio, né? Tem a opção de eu tá recuperando a senha. Só que pra me recuperar a senha é através do meu celular e eles que vão me enviar um código. E eu não vou fazer esse procedimento por quê? Porque se eles têm acesso ao meu celular, né? O meu número e eu enviar um código, talvez eu tô liberando acesso do meu celular pra eles. Então pra que esse procedimento não ocorra, eu não vou finalizar. Mas, como eu já falei aqui anteriormente, não existe, né? Opção de ganhar comissão sem vender. Como que ele me dá um lucro de 40%, 70% se eu não vou precisar vender nada? Então isso aqui é mais um mecanismo de pirâmide, tá? E pirâmide é crime, pirâmide não paga, tá? Você pode até receber algum dinheiro no começo, mas não faça parte de pirâmide porque pra você ganhar, alguém tá perdendo dinheiro, tá bom? Então é isso, gente. Mais um alerta aí, mais uma pirâmide se formando, né? Isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo pro amigo porque isso aqui é informação pra você não cair no golpe nem seu amigo. Meu forte abraço e eu fui! E aí